João e Aracy se unem por amor e pela guerra. Então você vai me ajudar? Mas... Não tem perigo. Você sabe que o seu cônsul adjunto é casado? O que a vida pessoal do cônsul adjunto tem a ver com o senhor? Ou comigo? Parece que vocês são muito próximos. E como saberia isso? Eu preciso saber porque não paro de pensar em você, Aracy. Hoje, depois do The Voice Brasil, Passaporte para a Liberdade.